Já de volta do nosso comercial, então nós vamos conversar um pouquinho com o doutor Francisco a respeito da vida dele, né? E agora nós temos o privilégio, o privilégio, que são de poucos, de ter um grande profissional quanto ele na nossa cidade. E vamos saber por que ele escolheu Morama, né? Uma cidade bem menor que Londrina, isso com certeza ele não deixou de trabalhar em Londrina e também nem Maringá, porque acho que ele atende aí nessas cidades, que são cidades grandes. Boa noite, doutor. Boa noite. Que prazer ter você por aqui. Prazer foi meu. E a sua esposa também, né? A Thaisa, que está aqui conosco, a Thaisa Gregori também. Bem, doutor, por que você escolheu Morama pra montar a sua equipe na área da cardiologia? Nós estamos em Londrina desde... da geada grande, de 75. A famosa geada. E já há quase 18 anos, talvez, no Hospital Ompar, de antigo João de Freitas, de Arapombas. E eu vim pra cá porque eu, na verdade, vim somar força com um médico muito conhecido de vocês, muito capaz, doutor em medicina. Eu fiz parte, inclusive, da banca e vi a qualidade de apresentação, e a tese fantástica, ele gosta muito da parte de engenharia. É o doutor Aldo Pesarini. Grande abraço, doutor. Saudades de você, da Claudete. Um médico de uma capacidade de trabalho enorme, de... passou uns bocados aí, uns bocados com saúde e tudo, e está com todo vapor agora. Todo vapor. E a equipe, nesse período dele, muito curto, por sinal, se desfez. E, evidentemente, pra se cuidar. Se cuidou, está perfeito, está ótimo. E eu falei, vamos trabalhar juntos. E trouxe junto a minha equipe e trabalhar com a equipe dele. E estamos aqui no Hospital Nossa Senhora, bastante felizes com a instituição, porque, entre outras coisas, conseguimos que ela seja hospital-escola da Unipar. E hoje, também, ela é hospital-escola da Faculdade de Medicina de Salto de Guairá. Nossa, gente, olha que benção. Nós vamos instituir uma residência pelo MEC, em cirurgia cardíaca também. Entre outras, hospital, entre outras residências. Vai fazer pelo MEC, uma delas será a cirurgia cardíaca. E como que está o andamento de tudo isso? Está, está bem. Está bastante aditado. Nós vamos fazer as provas no final do ano e, no próximo ano, nós já vamos ter residentes. Por enquanto, vem os residentes do Serviço de Cirurgia Cardíaca do Norte, do Paraná, que são médicos que trabalham conosco. A residência é nossa, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. E nós operamos nos hospitais de Londrina, de Irapongas, e um campus avançado aqui também. Moram que eles de lá também venham aqui. Está certo? Ótimo. Já que nós estamos falando tudo, eu preciso ganhar tempo agora. Eu tenho que ir falando para a gente ganhar tempo com o doutor, porque não é sempre que ele pode vir, né? Doutor, recentemente, há poucos dias, aconteceu um transplante. Ah, imaginei. Onde foi utilizado o coração de porco. Que nem todos aceitaram. Daí muitos falam assim, nossa, só falta agora ele andar de quatro, ou coisa assim, porque é um porco. Eu fico palmeirense também. Virar palmeirense. Eu sou palmeirense. Ou virar um palmeirense. Então não é possível. Mas sempre tem as piadinhas. Mas de que forma o senhor, cardiologista já de tantos anos, tem 50 anos de profissão já, doutor? Agora. 50 anos esse ano. Então no final do ano, até eu recebi, que é a coisa que eu mais me orgulho, eu vou falar. Atenção, a coisa que eu mais me orgulho na vida é ter 50 anos de formado, sem nenhuma ação cível, criminal e no CRM. Pronto. Achei lindo isso quando eu fui ler sobre você. Muito bacana, viu gente? O resto foi fruto assim, de trabalho. Esse foi fruto de ser justo. Porque ser bom é fácil. Tem uma frase aí minha. O difícil é ser justo. O que é ser justo? Você atender, por exemplo, um paciente pobre do mesmo jeito que seria se fosse rico. Isso é difícil. A gente tem que ser justo. A partir do momento que você é contratado pelo SUS, o pobre não tem nada a ver com o seu problema com o SUS. Nós temos bastantes restrições. Há 17 anos que não mexe na tabela do SUS, honorários. É como você ter uma funcionária em casa há 17 anos e continua a mesma coisa. Mas o paciente não tem nada com isso. Então nós damos, além da parte técnica, igualmente do convênio, igualmente do particular, carinho. Se não der carinho, nós vamos estar sendo injustos. Injustos. Portanto, se você tem um paciente que está grave e você se aproxima da família, é nessa hora que a família precisa de você. Para ver o que você está sofrendo e o que você está se dedicando. Então é por aí que foi sempre a minha vida. Eu, a partir desse ano, eu estou operando 90% dos pacientes de SUS agora. E se Deus quiser, até o final do ano, só 100%. 100% só. É. De SUS. Então é isso que eu te pergunto. Está anotadinho aqui. Se o senhor atende mais pelo SUS ou particular. Hoje... Pelos anos de trabalho. E eu observei que o senhor atende 80%, 85% do SUS. É. Mais agora. A equipe atende convênios, etc. Sim, sim. E eu atendia também convênio do Hospital Evangelho de Londrina. Foi o primeiro que eu tirei fora. Não concordo com uma série de coisas que acontecem lá. Então, não com o hospital em si, com a diretoria nova lá. Então, cai fora. Não combina com o jeito... O seu jeito de ser. O jeito justo de ser. De ser. Não combina com o jeito justo de ser de um profissional. Não combina com o jeito justo de ser de um profissional. De tantos anos já de trabalho, de dedicação. Para atender os pacientes de lá. Bom, agora... Eu quero me dedicar mais. Eu estou devendo para alguém lá em cima, sabe? Não me deu tanto. É verdade. Não me deu tanto. Não me deu pernas. Porque eu preciso só de pernas, sabe? Eu preciso estar com saúde, trabalhar. O resto eu gosto. Tem uma frase minha que eu vou te mandar também. Que diz assim, que o Siljão Cardíaco não tinha que receber nada, na verdade. Ele tinha que pagar para operar. Ele é tão gostoso que é. É, isso é claro que é um metafórico, né? Mas, para você ver. Respondendo, então, ao transplante de coração de porco. Em 1995, eu fui convidado para fazer uma palestra num congresso mundial em Madras, na Índia. E encontrei o doutor Christian Barnard. E começando a conversar, até brincou comigo. Quantos transplantes você tem? Naquela época eu fazia transplante. Me desanimei tanto, porque não tem doadores. É daí que eu vou chegar. Morre um atrás do outro, na sua cara. Não existe doador. Os poucos transplantes que saem, são pingados. Aí eu falei, eu estava com sete transplantes. Ele disse assim, quantos estão vivos? Eu falei, cinco. Ele falou, para. Eu falei, por quê? Fez o melhor resultado do mundo. Eu falei, está brincando, claro. O doutor Barnard, depois eu estive lá, aliás, junto com minha esposa agora, há uns anos atrás, o Grutuskir, que é o hospital onde ele fez o primeiro transplante. E onde ele fez o primeiro transplante, xenograft, ele chama o enxerto de outro animal. Ele fez em 1983, em 67 ele fez o transplante humano. Em 83, diga-se de passagem, que o doutor Gerbini fez 3, 4 meses depois, em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Aí ele fez, 15 anos depois, utilizando babuínos. Lá tem bastante babuínos. Tirou de um animal. Que é um macaco. Tirou um macaco e colocou no paciente. Viveu algumas horas, morreu. Depois, nos Estados Unidos, a Baby Fade, também foi operada em Loma Linda, na Califórnia. Foi transplantada, colocada... Essa era o bebê, nasceu sem o lado esquerdo do coração, portanto, impossível viver, porque a bomba nossa é o ventrículo esquerdo, né? Então, ela nasceu sem, então ia morrer algumas horas. O cirurgião lá colocou também um de babuíno e viveu algumas horas. Não, alguns dias até, eu acho. Um dos dois viveu alguns dias. Bom, então já tinha. Ele falou pra mim, eu gostaria que você vai embora quando? Eu falei, vamos embora, a hora que terminar o congresso? Ah, tá bom. Por quê? No último dia, eu vou fazer uma palestra sobre transplante de porco. Um coração doador porco. Eu falei, eu não vou perder por nada nesse mundo. Então, ele apresentou a ideia do porco. Por quê? Porque não existe nenhum animal mais parecido com o homem do ponto de vista cardiovascular que o porco. Nós somos treinados em cães. Muito cães. Cães têm uma coronária só, da esquerda, não têm a direita. Então, é preciso ficar claro que o porco tem 95% de genes igual a nós. Nossa. 95%. E do ponto de vista, o tamanho, você escolhe o tamanho do porco. Então, ele mostrou, a criança que nasceu tem que ser um porquinho. Um indivíduo grande de 100 quilos, tem que ser um large white, e aliás, é o animal que ele, na época, mostrou, mostrou o hospital, como seria, ele tá tudo prevendo como é que seria, ele não fez nada disso aí, mas a facilidade que seria. Mas, puxa, mas como é que vai tolerar um coração de porco? Bom, não tolerou tanto que não tolerou. No começo também, ele colocava coração de humanos em humanos, e o que acontecia? Rejeitava. Aí começou a aparecer ciclosporina, antes disso azetoprina e tal, e essas substâncias, mais corticoide, etc., foram controlando. Aí surgiu a biópsia. Cada 15 dias depois de operado, já faz uma biópsia do coração e vê se ele tá tendo rejeição, depois, não tá tendo rejeição, entra com carga rápida de imunossupressores pra interromper a rejeição. E assim vai, depois com 30 dias, depois 60, 90, depois 60 dias, depois uma vez por ano. Você pega a rejeição antes dela lesar o coração, antes dela acabar com o coração, a rejeição. Duas maneiras que os pacientes de transplantes morrem. De rejeição ou de infecção? A infecção tá bem controlada, hoje em dia. Tem antibiótico pra tudo, e tem maneiras de você poupar o indivíduo do contato, etc. Hoje, nós fomos especialistas com essa pandemia. Como que evita contato, etc. Ou transplantado, faz isso. Bom, em resumo. Rejeição. Então, o porco, claro, foi rejeitado, porque sai daqui, não tem nada a ver comigo. Mas, a iniciativa privada entrou na jogada agora. Sabe, Tânia? Aí vai dar certo. Tá vendo o Elon Musk indo pra Marte? Não é a NASA que vai pra Marte. Quem vai antes é o Elon Musk. Entendeu? O sul-africano. Então, pegaram o coração de porco e começaram, desde o nascimento, né, preparar geneticamente pra ser um doador de órgãos. Ah, então ele já é preparado a partir do momento que... Ah, já começa a... Vai ser preparado. Não me pergunte como, porque isso deve ser segredo, as sete chaves, etc. Tem o aneiro global, assim, mas é... Isso vai sair uma patente, com certeza. Quanto não vai custar um coração de porco, assim, que não rejeita? Ele tirou... Que se sabe que ele tirou quatro genes que, vamos dizer assim, rejeitáveis. Que produzem proteínas que vão ser rejeitadas pelo sistema de defesa do indivíduo. Então, recebe o coração de porco. Esse coração tem quatro genes que vão ser identificados pelo humano e vai fazer o quê? Atacar e rejeitar o coração. Eles lesaram, tiraram fora esses quatro genes. E ainda acrescentaram outros de humanos nesse coração. Isso foi apresentado pelo professor Barnard como uma coisa futurística, né? Então, eu digo pra vocês hoje, isso veio pra ficar, pra sempre. Pra sempre. Isso vai rejeitar agora, vai viver um ano, esse que recebeu agora, não sei quanto tempo. Mas, não tem notícia, inclusive, nem se tá vivo. Parece que sim. Mas, tava, nos primeiros dias, inclusive, com suporte ainda de circulação extracorpórea, que a gente chama. Suporte de apoio ao ventrículo esquerdo dele, ao coração lesado dele, dele próprio. Mas, eles desligavam. E o coração do porco, batendo em paralelo, tava funcionando muito bem. Entendeu? Qual a idade da pessoa? O senhor lembra? Eu não lembro. 62, parece. Uma coisa assim. Acho que é isso. Foi apresentado pelo doutor Barton e Grifte, na... Maryland. Maryland. Acho que foi em Baltimore. Então, o senhor, acho que vai ser o caminho. Por que que tem tão pouca adoção de coração, né? Que as pessoas morrem por causa dos infartos, que acontece muito? Veja bem. Como é difícil deve ser, pra um pai saber que estão tirando um órgão do filho. A pessoa tem que ser muito grande, né? Muito grande, né? Ou pensar assim, meu filho, um doador, o pai doador de um dos meninos, o meu filho vai ficar vivendo uma parte dele no coração de essa moça que recebeu, sabe? Entendeu? O Brasil é o pior lugar, um dos piores lugares pra você convencer a família a doar. Além do que, no Japão, eles não gostam de transplante, né? Não são muito... Não. Agora vai ter toda uma discussão ética agora. Você vai ver. Porque nessas horas parecem os oportunistas de plantão. São aqueles que não seguem a ciência, sabe? Você tá vendo isso na pandemia? Não tem os negacionistas? Não tem os negacionistas. Não quer vacina, não quer nada. 70% das crianças que estão entrando em UTI hoje, pegando Covid, não tomaram vacina. Quer dizer, os adultos. As crianças, 62%. Entendeu? Então, aumentou o índice de UTI. E o povo não quer vacina. Então, aqui não é política, não é nada. É ciência. Por que olhar um coração... Deus fez os dois. Deus fez os dois. Não fez? Mas é religioso? É religioso. Não. Deus fez o homem, tá? Mas fez o porco também. Que é filho de Deus também. Como é que não? Então, tirou... De um porco, não tira pra comer? Então, tira pra utilizar órgãos pra salvar vidas. Quem sabe esse sujeito que vai ser vivo agora, ele não vai criar alguma coisa inédita. Ele não vai fazer o bem. O começo de tudo. O bem, fazer tudo. Então, vai ter discussão ética. Importantíssima. E discussão. E vai vir religião em si mesmo. Infelizmente, muitas delas não tem nada a ver com Deus. Vamos deixar claro isso. É verdade. Doutor, você criou... Você criou técnicas cirúrgicas muito importantes. Vamos falar um pouquinho sobre elas. E se tem alguma coisa ali no meio que... Tá. Que não foi muito boa. Bom... Que rendeu alguma coisa. Falando das técnicas. Quando eu cheguei em Londrina, em 1975, eu percebi que tinha muito paciente valvular. Lesões das válvulas do coração. E me achou estranho. Mas aí eu logo concluí. Por quê? Porque o fazendeiro de hoje era o colono de antigamente. Que quando eu tinha uma infecção de garganta, a mãe, em vez de antibiótico, colocava um... Isso aconteceu comigo. A mãe colocava aqueles lenços com álcool. Eu também. Em todo mundo. E o que acontecia? O esteptococco beta-hemulítico entrava na corrente sanguínea. O organismo ia... Anticórpios. Formava um complexo. Esse complexo, ele caminhava e se assentava em todos os órgãos. No joelho, transformava em um inferno de dor e inflamação. No pé, mesma coisa. E no coração, o que a gente chama de uma pancardite reumática. Porque é do reumatismo. Porque pegaram juntas, então eles falaram que era reumatismo. Bom, no coração, eles começaram... Fui percebendo ao longo dos anos que eu fui operando os pacientes, que às vezes era frustra a lesão no joelho ou no pé, nas grandes articulações. Nem frustra. Mas a lesão no coração era enorme. Até se passamos a usar uma frase, né? O cirurgião. O médico gosta de frase. A doença reumática lambe a articulação e morde o coração. Então, quando a lesão era pequena aqui, não fique satisfeito. Porque vai morder o coração. E o que acontecia? Podia ser só uma pericardite. Aquele saco que envolve o coração. Chama pericardio. Esse pericardio podia ficar inflamado só. Bom, mas em geral é tudo. Daí vem o miocardio, que é o músculo do coração. Está lá contraindo. E também ele está inflamado. Esse complexo antígeno do corpo é que é causar um distúrbio imunológico, como acontece com o vírus, inflamatório, enorme e perde a função. Inflama demais. O pericardio, a função dele é conter. Derrama o pericardio, acumula líquido entre o saco e o coração. No músculo vai perder a função de contração. Mais frequentemente nas válvulas do coração. Tanto na válvula do lado esquerdo, a mitral, quanto na válvula órtica, que é aquela artéria que sai do ventrículo esquerdo e demanda sangue para todo o organismo. Então, na cicatrização dessas lesões, que se resolviam sozinha, é que ficavam aparecendo as lesões. E às vezes aparece de imediato, às vezes com seis meses, um ano, dez anos, vinte anos depois, ela vai perdendo a mobilidade, porque ela foi lesada. Então, nisso aí, eu percebi que eu tinha um campo pela frente, passou sempre a ser uma base para mim de estudos, de pesquisa. Esse era o meu campo de pesquisa, sempre foi. Aí eu comecei a perceber também que existia a possibilidade de recuperar válvulas de criança. Mas antes disso, um indivíduo chamado Alain Carpentier da Universidade de Paris 1, ou seja, Sorbonne, lá no centro, na época, que era o centro do René Lirich, que tem uma doença de Lirich, só tinha gente famosa, de onde saiu, um monte de cirurgiões, né? Eu ia no hospital Bruxelles. Eu fui para lá para aprender como é que faz a reconstrução de válvula. Porque a gente trocava válvula aqui e colocava válvula biológica, ou do porco, que a gente usa muito, ou do boi. Mas são válvulas decelularizadas, quer dizer, bebidas num ácido, glutaraldeído, mas num ácido, transforma aquele pedaço do saco pericárdico do porco vira uma folha de papel, vira um plástico e constrói-se uma válvula com aquilo. Ou pega a válvula aórtica do porco, mergulha também no glutaraldeído, nesse ácido, e faz o quê? Monta num ácido, industrializa ela para ser trocada e colocada. Ótimo. A outra corrente, cirurgiões, criando válvulas de disco. Disco abre e fecha. Então, quando tem que abrir, o sangue passa, vai voltar para trás e fecha. Essas válvulas, então, tanto biológicas quanto válvulas de metal, metálicas, que a gente chama, ela tem a característica de funcionar muito bem. Só que uma delas forma trombo, que é a válvula de metal. Dura 100 anos, mas forma trombo. Aí tem que anticoagular o paciente. Como é que você vai fazer com o pacientezinho que mora num sítio, por exemplo, anticoagular? Então tem que usar uma biológica. E dura um pedaço de tempo. Se for jovem, 5 anos, a válvula de metal enrijece, calcifica e tem que operar de novo. Tem paciente que já operei 7 vezes, morreu na sétima, em 40 anos. Fui trocando a válvula. Dá a impressão, há uma sensação quando se troca uma válvula em jovem, que você deu um câncer para a criança. Mais cedo, mais tarde, vai morrer disso. Troca uma válvula, troca duas, troca três, vai. É muito comum operar pacientes nossos que tem volume grande. Nós temos um volume grande, né? Nós, em 2018, os 19 anos da pandemia, nós estávamos com o maior movimento do país. Igual do Incor de São Paulo. 150 cirurgias de coração por mês. Então, a gente vê de tudo. E vê muita reoperação. De outros centros que vêm, inclusive. Tem que ter que operar de novo. Aí, bem, se pegar a válvula que não esteja calcificada inteira, nós podemos arrumar a válvula e fazer o quê? Fazer uma plástica da válvula. Nós chamamos de plastia valvar. a válvula principal que dá para arrumar, que aliás é mais importante, é a válvula mitral, que é do lado esquerdo, que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Essa válvula, se a gente arrumar, a chance de o indivíduo estar vivo com a própria válvula aos 30 anos de pós-operatório, não quer dizer que ele vai ficar 30 anos e vai perder a válvula. Não. A chance é de 87%. Quer dizer, 87 em cada 100 indivíduos, 30 anos depois estão vivos com a própria válvula. Então, com isso na cabeça, eu fui lá para Paris e fiquei um ano para aprender isso aí. E voltei e comecei a usar isso aí. Uma parte final de arrumar a válvula, que a válvula, na verdade, você vai fazer que nem um rosto, o que você vai fazer para uma mulher? Se tiver um nariz grande, tem que arrumar, se tiver a orelhinha banca, a válvula é a mesma coisa. As cordas estão alongadas, vão me encurtar. Tem várias técnicas para isso aí. E eu aprendi todas essas técnicas e trouxe. No final das pontas, tem que colocar um anel que depois que se arrumou tudo, 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 tem que jogar uma das cúspides, uma das válvulas, são duas, de encontro à outra, porque como o coração cresceu, uma faz toda a outra. Que nem a porta de salum. Então, fazendo assim, ela não tem que inverter, ela tem que chegar e ficar certinha. Mas como o coração dilatou, ela faz assim. Aí, depois que se arrumou tudo e elas estão fechando bem certinho, aí você pega os batentes, né, e aperta os batentes para encostar. Esse é o anel de Carpentier. E eu criei um anel porque eu fui obrigado a criar um anel. Que leva o seu nome. É o meu nome. Fui obrigado porque começava a usar em criança. Como é que eu vou fazer em criança isso que eu tinha muito em Londrina? Eu tinha muita criança que se eu colocar uma válvula fechada como o de Carpentier, é um anel que tem a forma assim, mais ou menos, de um elipse. seria um anel redondo achatado assim, vai? Seria uma elipse. Se você colocar isso, como é que a criança vai crescer? Se aquilo é de metal. Aquele é de metal, vestido de um veludo de dacron, veludo de... e o dacron em volta. Uma borracha de tipo veludo e o veludo de dacron. para você passar os pontos e se fixar. Na hora que você aperta os nós, faz chup, uma corda vai... Mas aí eu descobri também que não precisava ter ácido anterior. Eu conseguia fazer a mesma coisa com uma válvula que fosse um semicírculo. Um semicírculo. Só que achatada mais de um lado que também observei e tudo isso eu publiquei, evidentemente. Que a dilatação não era assim para trás, certinha. Era mais assim. Então eu fiz um anel que tem uma forma estranha que funciona muito bem. E que deu certo. Então, muita gente usa. Isso é esporta, inclusive. Ai, que bom. Depois também fiz técnicas de encurtamento da corda. Se a corda está alongada, tem um que está segurando a cúspida. Ela alongou, a cúspida faz assim. Quer dizer, não... É prolapsa. É o que você muitas vezes vê alguém aí com prolapsos sem vazamento da válvula. Então, como em mulher, é só encurtar a corda e ela faz assim. Então é técnica que eu criei também. Ou então eu tiro um pedaço da válvula do lado direito que é a válvula tricúspide que ela está lá. Deus fez para acontecer um dia isso. Ela tem três cúspis e tira uma. Ela funciona bem e não precisa. Aí pega esse pedaço e leva... de corda e leva para lá. E também outra que eu fiz é dentro da... de uma outra doença que hoje predomina essa doença que é a degeneração da válvula ao longo dos anos em pacientes mais velhos. chama de degeneração mixomatosa. É um nome esquisito. Mas posso fazer uma fatia tirar uma fatia de uma das válvulas uma fitinha sem soltar a lenteira daqui eu passo por baixo. Se duro em cima fica um buraco em cima e fecha. Isso tudo está nos livros americanos e etc. Eu publiquei evidentemente nas revistas científicas internacionais. Mostrei isso nos congressos mundiais. esporto muita gente usa motivo de tese de doutorado do doutor Roberto Carvalho de Curitiba do doutor Vitor Hugo de Londrina do doutor Paniagua de Brasília enfim tem várias teses com o meu anel está certo? E tem várias tem livros americanos que inclusive põe minha técnica de encurtamento e mete a boca não fala mal acho que não dá certo tudo não acredito muito não, se ele não valoriza se ele não valoriza se não valorizasse ele não punha concorda? um pouquinho de inveja sempre não, não é que ele não deu certo com ele lá não conseguiu fazer tá isso aí são técnicas todas que eu criei além de criei uma técnica para arritmia chamada fibrilação atrial publiquei também e precisava fazer aquela correção da fibrilação atrial que é uma técnica muito é uma arritmia muito frequente o indivíduo sofre com isso e aí precisava usar um aparelho custar 400 mil dólares para queimar etc hoje em dia faz no cateterismo naquela época tinha que abrir o coração e queimar o coração em vários lugares cortar inclusive queimar em vários lugares assim queimar não aí que está com um negócio chamado crio alulador é com frio não com calor calor trombosa então com frio quando é que ela como é que eu vi a doutora eu já tenho de fazer 3 casos na São Paulo aí eu como sempre curioso falei que eu vou fazer esse negócio com tesouro e bisco e cortei tudo em 8 lugares do coração nossa e depois costurei retaiou isso costurei a mesma queimadura em vez de usar que eu não tinha o colaborador eu cortei estruturei de novo e deu certo e passei a ter a maior experiência do país com o tratamento cirúrgico também dessa arritmia a arritmia consistia em você fazer um negócio chamado cirurgia do labirinto ele faz o estímulo sai na parte alta do coração para ter que chegar na parte onde termina onde começam os ventrículos na fibrilação o atro fica assim e forma trombose é complicado então tem que tirar logo disso aí dá anticoagulante dá choque para reverter e vai tomar choque daqui toma choque a cirurgia consiste em você fazer um caminho para o estímulo elétrico sair chama cirurgia de labirinto quem fez foi James Cox em Missouri um crioblador e Francisco Gregório com a tesoura e o bisturi reproduziu a mesma coisa que isso aí enfim é bastante coisa já fiz nossa gente isso aí é porque a especialidade é nova sabe também cirurgia cardíaca a primeira cirurgia de coração com coração parado começou em 54 com Gibbon lá na Filadélfia e o depois Lira High em Minnesota Minneapolis que fica em Minnesota nos Estados Unidos e começou esse sim tocou a cirurgia e começou o mundo inteiro começou a ir lá para aprender inclusive o doutor Gerbino inclusive o doutor Barnard foi lá para aprender como é que fazia coração com humor artificial aí segui bom tem uma história ele estava na guerra segunda guerra mundial já estava acabando a guerra em 45 então ele já estava passeando andando assim a noite um monte de gente morta ele pensou se eu conseguir fazer um desvio do sangue e do coração uma máquina e jogar de volta numa artéria na horta claro e clampeio e deixo o coração parado eu posso usar essa máquina para fazer essa cirurgia extracorpórea primeiro nome dele e ele fez e deu certo e nunca mais repetiu porque ele falou assim com essa aqui eu vou ganhar o prêmio Nobel né mas não dão o prêmio Nobel para cirurgião porque cirurgião sabe o que é eles acham que o cirurgião é técnico só mas tem que saber o seguinte o cirurgião ele usa ou seja usa a mão aqui sabe ele é braçal mas sai tudo daqui de dentro tá certo nossa gente tudo da cabeça não é assim não tem a mão boa mão boa não tem a cabeça boa tem que ter a mão também claro não é verdade dá tempo de eu fazer mais uma pergunta para ele bom o curioso de saber um pouco da vida do doutor Francisco ou Gregório é as tuas façanhas né porque caiu na boca do povo isso acho que é uma notícia mundial de você colar o coração de uma mulher com a super bondade o que que aconteceu nesse centro cirúrgico que você teve que colar o coração com essa cola e quanto tempo ela viveu ainda coladinha né e se não tem perigo de infecção por ser a cola é tudo isso eu pensei tudo mas na verdade não pensei mas eu tava com o coração se pensou também não fez é a história é o seguinte essa paciente chega no hospital com um infarto agudo do meu car não infarto agudo não com um quadro de edema agudo do pulmão claro causada por um problema cardíaco quase que vomitando sangue e fizemos um ecocardograma e vimos que tinha sangue em volta do coração contido pelo pericárdio quer dizer começa a sair sangue do coração o sangue ocupa o saco pericárdico que ele é extensível mas em anos mas agudamente ele não cede e o coração não consegue abrir não consegue ter diástole pra poder fazer a sístole precisa encher primeiro pra depois contrair então eu levei correndo sem cirúrgica e abri abri pois em circulação extracorpórea que nem o Gibbon fez em 54 pronto agora vamos ver o que aconteceu aí tinha um furinho no ventrículo esquerdo um furinho furinho milimétrico onde vazava sangue que é o lado esquerdo ventrículo esquerdo é bom que fique claro que é o a bomba cardíaca tudo trabalha em função do ventrículo esquerdo essa que manda sangue que dá pressão aqui no pulso é a bomba chamada ventrículo esquerdo tinha um furinho só que o furinho estava no meio de uma zona necrosada porque infartou aqui e não infartou aquela hora infartou uma semana atrás e aí vem a fase depois que infarta que infarto é morte de um pedaço do coração vamos dizer que essa zona aqui fosse nutrida por uma artéria claro uma veia está mandando sangue essa veia fechou ou seja teve um infarto morreu um pedaço ele vai caminhar pra que? geralmente ele caminha pra fibrose então é uma sola de sapato o resto do coração contrai bonito e aqui fica uma sola de sapato um pedacinho que não contrai quando ele resolve não virar a sola ele pode romper que foi o que aconteceu um furinho pequeno rompeu só que a zona inteira está necrosada morta e quem disse que você conseguia suturar ou antes disso colocar cola biológica tudo é, fiquei lá uma hora e meia duas horas tentando controlar isso aí não teve jeito aí eu lembrei de um filho meu que grudou os dedinhos com o super bonder e pedi pra enfermeira traz o super bonder pra mim ele falou o que o senhor vai fazer ele falou não, esse problema é meu traz o super bonder ele falou não tenho ele falou liga pro seu Cido que era um homem que faz as entregas no hospital seu Cido vai até o posto da esquina de Shell em frente ao hospital Mater Dei pede dois tubinhos que lá tem aí eu falei pra enfermeira eu vou fazer o seguinte igual um manchão de pneu lembra quando tinha vocês lembram quando tinha a câmera de ar dentro os pneus não tem mais a câmera de ar a câmera furava a grava você tinha que fazer o que? para no borracheiro coloca uma pasta e coloca um tampão em cima aquilo gruda e tá resolvido vou fazer a mesma coisa segura os dois três dedos o coração tá seco tá em circulação extra-corpora ele não tá usado ele tá quieto sequinho bonitinho e tal e a bomba extra-corpora trabalhando e nutrindo o cérebro e etc o paciente tá viva o coração bonito só tinha esse furo aí mas já tava com um centímetro tava com um centímetro porque eu fui tentando na ponta não tinha jeito aí eu fiz isso aí passei umas placas assim de dacron e bebi bastante com um tubinho ou outra usei dois tubos mas e aí coloquei colei e aí o a enfermeira perguntou pra mim doutor isso daí não é tóxico eu falei é tóxico falei então se tiver algum problema de no pós-operatório a paciente não acordar eu ia desligar o coração eu não ia não tava contra um lado mais eu ia descer ia falar pra família infelizmente não deu então eu dei essa chance pra ela mas infecção doutor então só tem infecção quando a gente tá vivo então primeiro eu vou levar ela viva depois eu vou ver é na sorte ficou três quatro dias no hospital foi embora e ela viveu assim 18 anos ainda 18 anos faleceu com 80 e poucos anos agora já não sei se é 15 ou 18 você falou 15 rapaz você tá certa acho que foram 15 anos ela tinha acho que 70 anos ela faleceu com 85 então é isso mesmo 15 anos eu já tô roubando a favor mas e ela viveu bem e tal e incrível ela teve uma crise asmática ela fumava né e tem uma crise de bronquite asmática e ficou preta já tá numa situação jogando bingo acho que foi até e teve uma parada cardíaca massageada ela voltou foi pro hospital e não rompeu a cola tá firme lá transplante do coração que é outra situação inusitada tua aonde que você foi arrumar tanta situação você tá se referindo ao transplante do coração nas costas nas costas gente para pra pensar o transplante do coração nas costas isso não é de bebê porque acho que a cirurgia de bebezinho é feita pelas costas né não 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 abre pelo meio mesmo a criancinha o bebezinho é e deixa aberto e deixa aberto porque as vezes o doador é maior como quase sempre o bebê recém-nascido você vai arrumar um doador que seja bebê é difícil então não dá pra fechar porque se não comprime o coração não dá tem que deixar abertinho abertinho com curativo em cima com tudo e vai fechando já que eu toquei nesse assunto tem muitas crianças que fazem transplante hoje nós operamos muita criança não transplante nós operamos muita criança no começo toda semana operava duas, três depois paramos de operar criança porque o volume de adulto cresceu tanto e e as 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 foram operando cada vez mais nova criança quer dizer recém-nascidos começaram a ser operada isso requer uma infraestrutura hospitalar enorme própria pra criança é diferenciado é você começa a operar em hospitais infantis é diferente aí nós paramos começou a crescer mais tal mas é transplante de criança bastante também tem nesses casos que nasce sem o lado esquerdo do coração desse ventrículo esquerdo não vem ele fica hipotrofiado pequeno não dá conta de manter a pressão mandar o tecido pra todos os órgãos mas esse que você estava dizendo foi o seguinte veja bem em 50 mil cirurgias de coração que nós fizemos o saco pericárdio no receptor porque eu estava no doador estou tirando o coração do doador e o pessoal do fígado me apressando tira logo aí e tal tirando o coração aí que eles iam entrar no fígado e etc no rim nessa hora o meu sócio doutor Celso já falecido cordeiro ele me chama vem dar uma olhada aqui primeiro antes de tirar o coração eu fui lá olhei aquele coração enorme vai ser tirado fora o indivíduo vai receber um coração do tamanho disso aqui um punho normal o que que tem olha aqui é grande mas vamos pôr o menor vai sobrar exatamente por isso vai sobrar e cadê o saco pericárdio o único caso que eu vi falar eu vi falar na minha vida que nasceu sem o saco pericárdio foi esse e tinha que acontecer comigo aí vem aquela cólica né porque o meu órgão de choque é a intestina é verdade isso aí eu o que que eu fiz falei pro pessoal espera um pouco deixa eu pensar o que eu vou fazer eu já sabia se eu colocar o coração pequeno dentro sem o saco pra fechar apertar que nem um jaquetão pra ele ficar firme virou de lado torce o pedículo onde tem a horta e a artéria do pulmão artéria pulmonar ele vai torcer então mas do lado estão os pulmões não tem jeito de trazer os pulmões pulmão é bexiga onde vai dar ponto por que não coloca um pericárdio de boi já que usa tecido pericárdio mas vai estruturar o pericárdio onde quer dizer a natureza fez um jeito que o pericárdio do indivíduo ele vem colado no coração no pulmão nos pulmões ele vem colado em toda a parede da frágua e nos pulmões ali tá denido colado aí você dá ponto no saco pericárdio faz o que você quer com ele então eu pensei o seguinte eu vou colocar esse coração atrás do pulmão esquerdo eu nunca falei isso mas eu já vou falar eu tirei um pedacinho também do pulmão não, mas porque foi tão pequeno que não foi expressivo luxo tá em circulação extracorpórea o coração tá parado tudo pulmão tá murcho tiro o coração pra fora e joguei o coração lá atrás bem aqui atrás no seio costofrênico esquerdo e pus tubo emendando um tubo na horta e outro tubo na artéria pulmonar e aí devolvi o pulmão em cima do coração e pensei se eu deixar 30 dias ali de lado o que a natureza fez eu faço de novo quer dizer vou grudar esse coração vai grudar no pulmão e não vai sair do lugar mas tem que ficar deitado do lado esquerdo e aí deixei além do plantão de idrotia ficava alguém do lado tinha que ficar de olho e teve um descuido e ele virou quando ele virou ele teve o coração ele caiu a pressão e desmaiou quer dizer tá na maca claro né na cama maca né nessa hora o enfermeiro deu uma chacoalhada toda e voltou no lugar voltou no lugar toda essa história nunca contei porque é muito fantástica você começa a contar essas coisas sabe que eles vão olhar pra você e falar ah o cara tá dramatizando a situação você transforma o fato real num drama não, não foi isso que aconteceu então foi jogado isso pra cá encaixou lá atrás ficou aí ficou bom, aí não precisa nem falar né porque aí o hospital falou que é o primeiro que bobear que vai estar fora né ficou do lado tava certinho e deu certo isso aí bem interessante porque o paciente desvirou que não podia daí o enfermeiro que estava ali de olho cuidando chacoalhou bem e voltou tudo ao normal será que vive? ele viveu 9, 10 anos chama Odair Probst ele era de Ponta Grossa e morreu não de Teneuco-Balba Teneuco-Balba ele viveu esse tempo e morreu de câncer 8 a 10 anos mas não foi do coração não, não do coração não até estava no Erastogart um cardiologista me ligou de lá que estava fazendo o ecocardiograma e disse não estou conseguindo fazer o eco dele onde é que está esse coração? aí eu expliquei você tem que entrar pelas costas com o ecocardiograma mas você tem uma outra situação eu posso contar essa outra? pode a situação é o seguinte um indivíduo até pessoa diferenciada mas foi alcoólatra portanto ele exou o fígado e provavelmente deve ter alterado um pouco esse coração também mas ele tinha um problema no fígado não coagulava porque dos 13 fatores de coagulação quer dizer o sangue faz assim para coagular usa 13 fatores uma proteína daqui outra proteína dali etc um cálcio e tal até chegar no coágulo 8 deles estão no fígado então eu já sabia que ele ia ter problemas de sangramento no pós-operatório por isso ele ficou 10 dias inteirado no hospital só para preparar o fígado e quando chegou na coagulação mais ou menos adequada ele tem que operar ele precisa ser operado então era uma cirurgia enorme você tem uma ideia eu fiz ponte de safena troquei a válvula órtica troquei a horta e uns pedaços lavados para a cabeça bonita terminou a cirurgia sangra para tudo quanto é lado sangra sangra vai e o coração bonitão trabalhando bonito aí vou usando de tudo quanto é jeito já tinha tinha até colas boas a própria super bonde transformou na derma bonde já esterilizada tinha um monte de coisa lá que nem tinha sangrava pela sutura sangrava por tudo não coagulava falei eu vou refazer isso aí e já estava com 10 horas de cirurgia eu refiz de novo isso demorou mais uns 3, 4 horas ficou e quando eu vejo o sangramento já estava com 16 horas de cirurgia e foi sangra daqui sangra dali falei nossa agora está sangrando lá embaixo atrás mas tudo isso não é porque faltou ponto é porque se não forma coágulo o professor Poech Leão da USP ele dizia o seguinte buraco na horta com menos de 1 centímetro põe o dedo demora uns 3 meses mas para de sangrar modo de dizer tudo isso aí são coisas milimétricas sangrando o coágulo tapa tudo você não consegue conter tudo só com sutura é difícil foi assim também e vai quando eu vi eu estava com 24 horas quer saber toda vez que eu falava agora chega o doente se mexia quer dizer superficializava anestesia ele falou como é que eu vou desligar esse negócio se o Poech está vivo aqui está bem e o coração espetáculo normal batendo bem aquela cirurgia linda tão difícil falei bom aí o pessoal foi revezando troca anestesista troca auxiliar eu não podia sair lá fora falar para a família olha eu vou dar uma dormidinha em casa já volto eu fiquei por lá mesmo o paciente foi quem? sai no banheiro come um sanduíche volta né deitei no chão uma hora resumo da história sangra não sangra sangra não sangra fiquei 51 horas operando esse paciente isso dois dias e três horas na verdade foram dois dias quatro horas e quando chegou com 51 horas que ficou aquele sequinho tudo o organismo resolveu coagular coagulou e parou quando chegou agora eu quero ficar uma hora olhando porque se eu fiquei 51 sangrando eu quero ficar uma hora decolar velando o paciente deixei por residente não por assistente sou sócio você vai fechar aí eu vou ficar olhando aqui peguei lá fora saí com meu sanduíche olhando vamos fechar não deixa ele quieto vai que ele resolva de novo foi foi aí 420 unidades de sangue plasma ou derivados usados acabou com o o estoque de sangue do norte do Paraná inteiro o doente saiu vivo ficou internado um mês no hospital sai do hospital vai pra casa reassume sua vida normal portanto voltou pra amante terminou o casamento e depois eu estou brincando agora mas é mais ou menos isso ele parece que separou da mulher vendemos propriedades estava tudo tão bem e depois de alguns meses teve uma pneumonia não hospitalar mas ele estava com resistência baixa de ter cirurgia pegou uma pneumonia qualquer e internou num hospital ninguém avisou pra gente ele morreu de infecção mas essa história também é uma história bastante estranha mas tanto essa quanto a do coração essas eu publiquei aquela primeira eu escondi da cola super bona eu escondi durante um ano eu escondi só saiu notícia porque eu tinha operado um repórter de Londrina muito conhecido chamado Oswaldo Militão e ele falou pra mim você tem que contar essa história foi na mesma época você tem que contar essa história toda vez que ele ia eu ia no programa dele e ele dizia você vai contar hoje essa história não, não mexe nisso eu escondi um ano até que um dia ele não foi ele mandou um substituto e esse substituto me pegou só que aí uma secretária uma jornalista como você viu ouviu e falou assim e deu no que deu e soltou no jornal eu tive que corrigir tudo e deu no que deu o doutor Francisco ele foi jantar no restaurante Montana porque ele só serve jantar e o doutor Francisco comeu um bacalhau que ele falou que é formidável e eu encontrei a Sandra Azteca e ela te mandou essa lembrança olha ali tá muito obrigado e um belo vinho oxa minha e ela mandou eu estou observando a Alícia mandou risoto maior pra ele só porque eles são em dois eu como sou sozinha você mandou meu homenagem depois eu acerto com você então isso aqui tem o vinho e também tem isso aqui dentro e o vinho é muito bom que eu estou vendo a alma negra aqui é muito obrigado é um vinho maravilhoso como é que ela chama? a Sandra Sandra muito obrigado eu acho que eu vi você ontem foi e daí ela isso aqui é um risoto tá lançado pelo Montana agora é um risoto aqui está prontinho você coloca a manteiga na panela e dois tantos desse aqui de água e faz o seu risoto gente eu gostaria de poder falar muito mais isso aqui mas nosso tempo terminou Sandra Regina Steca minha amiga é o Marcelo Pifer seu esposo e também o José Marcelo os proprietários aí do Montana então sempre que precisar gente eu vou ficar devendo pra vocês esse livro aqui do doutor mas ele volta breve aqui com a gente nosso tempo estourou mesmo não temos nem culinária no dia de hoje mas ele volta ele volta porque nós temos muitos outros assuntos pra conversar a respeito do coração essa pecinha tão importante fundamental no nosso corpo que a gente só viu com ela que Jesus te abençoe grandemente tem abençoado Taísa que Deus te abençoe mostra a Taísa essa menina linda a esposa do doutor Francisco exato eu estou com 74 anos e falo que na verdade eu estou com 40 que é a idade da mulher que eu amo né então é querida já estamos casados há 8 anos casal lindo e muito abençoado e desejo felicidades muito obrigado espero foi um prazer enorme estar aqui com você é quando você quando você voltar aqui daí eu vou eu não vou fazer um bacalhau porque não vou competir claro com montana eu vou fazer uma macarronada um risoto alguma coisa assim que é mais prático e eu me dou bem como é porque eu também sou italiana eu me dirigi da mesa ao balcão sem conhecer o dono sem saber nada perguntei quem é o dono aqui sou eu eu quero dizer eu nunca comi um bacalhau igual a esse na minha vida é muito bom é bom que vocês saibam porque coisas erradas às vezes aparece e a pessoa fala mas tem que falar quando é bom também exatamente fiquei impressionado com a qualidade desse bacalhau ao ponto de levantar e ir até o balcão mas é isso mesmo parabéns ao restaurante montano todos vocês aí Sandra um beijão pra você amo você que Deus te abençoe grandemente e sucesso nessa tua carreira brilhante cheia de histórias ele tem muitas histórias ainda pra contar pra gente muitas coisas que Deus te abençoe muito obrigado a todos nós eu fico por aqui então com essa matéria tão importante hoje nós fizemos um programa inteirinho coisa que a gente não faz mas hoje foi inteirinho por motivo da pessoa que ele é beijos abraços que Jesus te abençoe grandemente uma noite linda e abençoada de descanso e eu te vejo no dia de amanhã tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma